Boa tarde, galerinha do segundo ano B, tudo bem? Hoje, dia 24 de setembro, é o dia da nossa atividade avaliativa de história. A Prova vai estar compartilhando a prova, a tela que vai estar com a prova, atividade avaliativa, para que a gente possa estar aí lendo e explicando para que vocês possam ter total autonomia para resolver a prova de vocês em casa. Vamos lá? Aqui está a nossa atividade avaliativa de história. Nós vimos algumas coisas na nossa postila a respeito de bairro, né? E a Prova começa aqui com esse poeminha. O bairro onde moro, o bairro onde moro é pura animação, casas, ruas e pessoas e muita agitação. Padeiros, barbeiros e até um sacolão de supermercados e lixeiras, sempre à disposição. Isso aqui é um poeminha que está a respeito do nome. Primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão enumerar aqui, né? A segunda coluna, de acordo com a primeira. Então, essa é a segunda coluna e essa é a primeira. Na primeira coluna a gente tem a letra A, significa bairros residenciais, letra B, bairros comerciais e letra C, bairros industriais. Lembrando que bairros residenciais, somente casas, tá? Tem a prevalecência de residências, bairros comerciais. É um lugar de lojas, é bem movimentado, tem inúmeras lojas para a gente poder passear naquelas ruas de bairros comerciais. E os bairros industriais? Eles ficam longe do centro e é onde a gente encontra indústrias de alimento, grandes indústrias de materiais de construção. Então, esse aí é a característica dos bairros industriais. Agora, vamos passar para a próxima questão, a número dois. A número dois, como que vocês vão fazer? Vocês vão completar as frases com as palavras aqui do Fábio. Então, a Prof. colocou algumas palavrinhas aqui. Moradia, prédios, palafitas, casas, cômodos, lugares, segurança, sobrado, cidade, construção. Cada palavrinha vai se encaixar em uma frase. Ok? Então, tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, a primeira. As são construções feitas sobre estacas. Quem são feitas construções? Que construções são feitas sobre estacas? As palafitas, né? E assim por diante. A número três. A número três aqui, nós estamos vendo os tipos diferentes de moradia. Por exemplo, aqui eu tenho uma barraca. Aqui eu vou ter quem? Então, vocês vão estar olhando. Podem consultar a apostila, ver com calma. Consultar a mamãe e o papai também vai ajudar bastante vocês. Para vocês estarem aqui colocando o nome correto de cada uma dessas moradias. E a número quatro. Complete os nomes dos prédios da cidade com as letras que faltam nos quadrinhos das calçadas. Então, eu tenho aqui uma cruzadinha um pouquinho diferente. Eu coloquei algumas letrinhas, né? E aqui abaixo são os nomes que vão encaixar dentro dessa cruzadinha. Que são os nomes dos prédios. Eu vou ter um armazém, eu vou ter o açougue, eu vou ter o banco, o cinema, a escola, o hospital, a igreja, a livraria, o mercado, o praça, o restaurante, o teatro. Todos esses estabelecimentos, a gente vai achar eles aqui na cruzadinha acima. E depois que você terminar a cruzadinha, você vai dar um nome, o nome que você desejar a esse bairro. E no bairro onde você mora, o que que podemos encontrar? Dessas palavrinhas que estão acima, o que que a gente encontra no bairro que você mora, tá bom? A número 5. O desenho a seguir representa uma casa. Observe bem e escreva o nome de cada parte e faça o que se pede. Então, cada cômodo desse daqui tem um nome. Pinte de verde o lugar onde você toma banho. Onde você costuma tomar banho, você vai lá e vai pintar de verde. Você vai circular depois os móveis do cômodo onde você dorme. Onde você dorme, você vai circular os móveis. Vai pintar de amarelo o lugar onde fazemos a comida, as deliciosas comidas. E vai fazer um X na parte da casa onde assistimos televisão, tá bom? Assim você completa a questão número 5. Vamos para a questão número 6. Aqui na questão número 6, nós vamos observar as imagens e marcar um X. Em qual material, desculpa, em qual material foi usado em cada uma das construções? Aqui nessa primeira imagem, a construção é feita de tijolo ou de palha? E nessa segunda? De gelo ou tijolo? E essa última construção, ela é de madeira ou de palha? Interessante, né? Para responder as questões a seguir, consulte a apostila na página 25. Então, vocês vão lá, vão pegar a apostila de vocês na página 25. O que que são moradias precárias? O que que são aí? Cite o exemplo de duas moradias precárias que a gente estudou, né? Mas aonde que está na página 25 aqui, professora? Vamos olhar na página 25 de qual apostila? Da apostila módulo... Deixa só para eu tirar a dúvida aqui, mas se eu não me engano, é a módulo 2. Eu coloquei a página errada aqui. É 225. Então, ali na questão 7, vocês vão consultar a apostila módulo 3, na página 225, ok? Para poder estar respondendo. E na número 8? Ui, a pergunta ficou de um lado e essa para fazer a resposta do outro. Que tipo de construção estão presentes na rua onde você mora? Lembra que a professora perguntou para vocês? O tipo de construção nós temos na rua onde vocês moram? E vocês podem, foi falando, algumas construções presentes. Tranquilo? Eu desejo para vocês uma ótima realização de atividade avaliativa. Com todo sucesso. Deus abençoando vocês. Porque eu tenho certeza, quando Deus abençoa, o sucesso é garantido. Um grande beijo para vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Só um momentinho. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê amanhã na nossa atividade avaliativa de ciências. Um beijo. Tchau.